Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook Dell. Ele é um Dell Inspiron. Agora eu não vou saber o modelo, desculpa, eu não olhei. Mas depois eu verifico e coloco na tela aí. Esse notebook, pessoal, ele está em curto. Como que a gente sabe quando o notebook está em curto? Basta você plugar aqui a sua fonte de bancada. Para quem tem fonte de bancada e sabe disso. Zera ela toda, liga a fonte e começa a subir lentamente a voltagem. Olha só, ele está sem a bateria, a bateria dele está de fora. Olha aqui, antes de chegar aqui nos 3 volts, já está dando 0.9%. 1, ok? Então a corrente dele está muito alta e isso mostra que ele está em curto. Ele tem alguma coisa em curto. Curto pode ser na placa-mãe, curto pode ser na tela, curto pode ser no teclado, curto pode ser em vários locais. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou querer fazer aqui com vocês a análise completa desse notebook. O orçamento já está pré-aprovado, tá bom? Dependendo do que for. Então a gente vai fazer junto. Vamos ver se a gente consegue resolver ou não esse problema dele. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo ou se vai ficar curto. Quem está assistindo já sabe a duração aí. Eu ainda não sei que eu estou começando agora. Mas se caso for ficar muito longo, eu peço paciência aí para você assistir ele completo. Por quê? Porque de repente você vai passando para frente, pula a etapa e de repente o seu caso aí é diferente do meu caso aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira dica que eu vou dar aqui é sempre quando você for fazer esse tipo de coisa, esse tipo de teste, você sempre tira a bateria. Olha só, a bateria está ali. Ok? Então você tira primeiro a bateria dele. Por que tirar a bateria? Porque é o seguinte, pessoal. A bateria pode estar descarregada e só o consumo dela já parece que tem curto. Então nem sempre tem curto. Você tirando a bateria, aí você já vai conseguir resolver. Segunda dica, comece desmontando e tirando as peças e testando. O que eu digo testando? Você vai manter aqui o cabo da fonte ligado nele. Cadê? O cabo da fonte ligado nele. E vamos supor, eu vou tirar o teclado. Assim que eu tirar o teclado, eu faço o teste, eu ligo a fonte novamente e vejo se continua. Já peguei, já é curto em teclado, que simplesmente removendo ele parou o curto e já resolveu. Ok? Então assim, você nem precisa de ir desmontando o notebook inteiro. São casos que podem acontecer. Não é todos os dias, mas acontece. Ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro, já vou começar a tirar o teclado. Mas eu vou mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Só não vou mostrar o passo a passo da desmontagem, porque eu acho desnecessário e o meu vídeo vai ficar muito grande. Bom pessoal, primeira coisa então, vamos pensar simples. Retirei a tampinha aqui, onde eu já tenho acesso às memórias. E aqui as antenas, tá? Antena Bluetooth e antena Wi-Fi. Eu tenho até um vídeo no canal aí, onde eu mostro um curto numa dessas antenas, tá? Então aqui eu já vou tirar essas duas antenas, ok? E aqui ó, deixa eu abrir ele. E aqui eu já vou conectar o cabo, colocar o cabo aqui, nele aqui, e vou ligar novamente. Você já pode ligar na medida que já está mesmo, tá? Eu nem vou zerar minha fonte, porque já é o que está pegando. Olha só, continua, não é as antenas, ok? Então aqui eu vou continuar, ó. Não é antena, mas não quer dizer que não seja a plaquinha, tá? Então aqui a gente vem, tira, ok? Tirei a plaquinha Wi-Fi. E agora, abre ele de novo. E liga de novo. Continua a mesma coisa. Continua. Então é isso aí, pessoal. É um processo demorado, é um processo chato, mas eu acho, eu na minha opinião, eu acredito que vale a pena ir fazendo, tá? Ir fazendo esse procedimento, porque de repente o problema está logo aqui e você já vai encontrar o defeito. Olha só, vou ligar de novo. Continua, ok? Não precisa nem de abrir aqui, igual eu estava abrindo o notebook, porque na verdade a gente não vai ligar ele, né? O curto está na placa de todos os jeitos. Olha só, vou tirar aqui agora o drive de CD. Tirei o drive, coloquei o drive ali, vou colocar o parafuso dele lá também e vou ligar novamente. Continua a mesma coisa. E assim eu vou fazendo, tá pessoal? É assim que eu vou fazendo sempre. Então eu vou continuar aqui, se eu encontrar alguma coisa, eu volto e aviso. Olha aí pessoal, fui desmontando, retirando, retirando as peças e fazendo aquele teste que eu falei, tá? Cada peça que eu retiro ou que eu desconecto da placa, eu faço o teste. Neste momento nós estamos aqui, nesse ponto, ok? Note que o HD dele é interno, tá? A gente vai tirar esse HD, a gente vai fazer um teste nesse HD também, para poder ter a certeza que o HD está bom. Porque as vezes você passa o orçamento da placa, você repara a placa e o HD está ruim. E aí o cliente depois fala assim, nossa, se eu soubesse que o HD estava ruim, que eu ia ter esse gasto a mais, eu não teria nem deixado arrumar o notebook. E eu vacilei, porque eu deveria já ter feito isso. Vou até desconectar ele aqui e vou fazer o teste. Toda forma, tá ligado aqui. Vamos ver se por um acaso mudou alguma coisa, não mudou nada. Olha aí, fiz a conexão dele aqui, nesse outro computador. Esse computador meu fica aqui no balcão de entrada, que é onde eu faço os testes também de HD. Quando não dá certo lá, eu venho aqui e conecto direto aqui. Beleza? Então vamos lá, olha só. Ele está aqui, ele está 100%, esse HD aqui, de 400, na verdade ele é de 500 GB, né? Mas aparece só isso. É 100% com 34% que ele está, 34 graus, né? Que ele está nesse momento. Esse outro aqui é onde a gente está rodando o sistema. Ele é pequenininho, ele é 160 GB, 99%, 27 graus. Ok? Então ele está em estado perfeito. Então, ok. Podemos dar sequência lá à tentativa de reparo. Vamos lá? Bom, pessoal, está aqui, fiz a retirada de tudo, tá? Tudo. E agora estamos somente com a placa-mãe aqui na mão. Ok? O curto continua, tá? Vou ligar aqui a fonte, ó. Vou subir aqui, ó. Olha só. O curto continua, tá? Porém, eu já fiz uma análise e eu já descobri aonde está o defeito. Primeira coisa, a coisa mais assim que eu achei mais interessante, vamos dizer assim, é o seguinte. Eu retiro aqui o processador, só retirei o processador. Vou ligar novamente a fonte e não tem mais o curto. Porém, se eu ir subindo, tá? O curto vai aparecer novamente. Olha só. Ok? Troquei os processadores. Antes de fazer esse teste, eu tinha trocado os processadores. Aqui, eu tenho vários deles. E todos que eu coloco aqui, lá naquele, quando está na voltagem de 2.8, ele dá o curto, tá? E sem estar com o processador, ele tem que subir um pouco mais para poder apresentar o curto. E aí, pessoal, eu subi a tensão a um ponto que esquentou mesmo, tá? E aí, eu cheguei nesse camarada aqui, ó. Ok? Esse camarada aqui, ele nada mais é que o regulador do processador. É ele que recebe e passa as tensões necessárias para que o processador possa trabalhar. Ok? O que está acontecendo? Deixa eu mostrar para vocês agora no microscópio. Olha só. Ele está aí. Está vendo ele aí, o carinha? Notem o seguinte, pessoal. Olha essas soldas. O tanto que está bonita. Essas também estão bonitas. Esbarrei nele. Mas quando você chega aqui, ó. Olha como está feio essa parte. Está muito feio. O restante está normal, tá? Então, o que acontece? Parece que essa parte oxidou. Parece que está oxidada. O que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada, tá? Vou passar álcool isopropílico aqui também, né? Claro. Vou dar uma limpada nele e provavelmente vou fazer uma ressolda também, tá? E aí vamos ver se para, se o problema para ou se ele continua. Se ele continuar, pessoal, é grandes chances do problema ser o próprio CI, tá? Aí eu vou ter que ver se eu consigo encontrar um outro aqui nas minhas carcaças do mesmo modelo, tá? Eu acredito que eu não tenha, mas eu tenho que verificar. Vai levar um tempo, mas eu consigo verificar ali e ver se eu consigo achar. Mas vamos por partes, ok? Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza aqui com álcool isopropílico primeiro. Vou fazer o teste para ver se já sumiu o problema aqui, se já sumiu o curto. Se não, eu vou fazer uma ressolda no chip. E aí eu volto para falar o que que deu. Bom, olha aí, pessoal. Fiz a limpeza. Agora ficou bonito, hein? Somente com a limpeza continuou do mesmo jeito, tá? Daí eu resolvi fazer a ressolda. Tanto é que ainda está com fluxo e tudo mais. Aí, pessoal, eu já dei uma adiantada aqui no serviço, tá? Só fazendo isso também não deu certo. Porém, o que que eu fiz? Eu descobri que esse pino, que é o pino 33, se eu não me engano, 35, 34, bom, não sei. Não vem ao caso. Mas esse pino e esse pino estavam dando continuidade, os dois. Então eu peguei o esquema elétrico. Deixa eu mostrar para vocês. Ainda não é aqui. Vamos voltar aqui. Eu peguei o esquema elétrico. Pronto. Eu peguei o esquema elétrico. É o pino 34 e 35, tá? O 34 e o 35 estavam dando continuidade. Ok? Note que um é o gate e o outro é a fase. O gate do 1 e a fase do 1. O gate e fase não pode dar continuidade, né? A fase, pessoal, é onde sai a tensão, tá? Então, onde sai a tensão é a fase, tá bom? E o gate é um sinal para poder habilitar os MOSFETs. MOSFETs, no caso U, é o MOSFET de alta, ok? E aí o que aconteceu? Eu vendo isso aqui, eu falei, tá, vamos lá então. Aí limpei os contatos de novo, fiz a ressolda, não deu nada, tá? Aí eu fui e me deparei com isso aqui. Eu vim aqui, ó, copiei, então, o código que está aqui, ó, que é o S2, ó, desculpa, 6266A, underline 1, gate 1, tá? E aí olha só onde que ele foi me levar. Aqui, ok? Então ele me trouxe aqui. Chegando aqui, eu me deparei com esses dois MOSFETs aqui, tá? Esses dois MOSFETs, eu vim aqui no pad do pino 4 e me coloquei a ponta preta ou a ponta vermelha, não lembro, no pino 4 e coloquei a outra ponta, um desses pinos, 1, 2 e 3, que estão interligados mesmo, né? É o mesmo. E aí, deu continuidade. Fiz a mesma coisa no de cá, deu continuidade também. Então o que eu fiz? Eu fiz a retirada desses dois MOSFETs, ok? E aí, olha só, pessoal, o que que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou ligar aqui, ó, a fonte está conectada e tudo mais. O mais importante, pessoal, eu não vou ligar a placa, porque não vai dar certo, tá? Mas olha só como que está. E eu confesso que eu não tinha nem feito isso aqui ainda, tá, pessoal? Só que quando eu liguei que eu não vi mais o curto, eu já peguei logo a câmera e já comecei a filmar. Pra mostrar pra vocês. Então, olha, a gente vai chegar até o 19. Opa, tá dando algum probleminha. Provavelmente esse problema vai dar. Por quê? Porque eu tenho que recolocar lá os MOSFETs. Mas de toda forma, vocês notam que não está dando mais nenhum curto. Então vamos lá. Então aqui eu já fiz a retirada dos dois. Eles estão aqui, ó, tá? Agora eu vou colocar outros dois no local aqui, tá? E aí nós vamos fazer o teste pra ver se tudo se resolve. Ok? Daí eu volto e a gente vê se vai ligar ou não essa placa. Bom, pessoal, tá aí. Recoloquei, tá? Outros dois MOSFETs aqui no local. Esses dois aqui, infelizmente, vamos ter que descartar eles, tá? Os dois estão ruins. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Vamos verificar se deu certo, né? Já coloquei uma memoriazinha aqui. Eu tenho que fazer essa limpeza e tudo mais. Então, só pra fins de teste eu não vou... Ainda não vou fazer a montagem dele completa. Vou fazer só uma pré-montagem aqui, só pra gente ver se deu certo. Ok? Vamos lá. Aproveitar aí, pessoal. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Marque esse sininho aí. Esse sininho é o seguinte. Toda vez que sair um novo vídeo aqui no canal, você é notificado. Beleza? Aí, sempre quando tiver um novo vídeo, você vai poder verificar aí de primeira mão. Então, aqui, pessoal. Estou fazendo somente uma pré-montagem pra poder ver se está ou não funcionando, né? Se deu ou se não deu certo. Ok? Aí, claro que depois, toda vez que eu faço um reparo de placa, eu faço o seguinte. Eu faço a higienização, tá? Porque é como eu falo. Essa placa agora, ela passou a ser de minha responsabilidade. Estou esquecendo de colocar o botão power aqui. Ela passou a ser de minha responsabilidade, tá? Se ela der tudo certo, se ela der reparo, ela é de minha responsabilidade. Eu dou três meses de garantia. Então, o que acontecer com ela durante esses três meses é de minha responsabilidade. Eu preciso entregar ela perfeita, tá? Perfeita. Com pasta térmica nova, com higienização completa. Tudo. Porque senão, de que que adianta, né? Daqui a pouco, dá outro problema e não tem como. Vou tentar só colocar esse aqui. É difícil, né, pessoal? Fazer tudo só com a mão é complicado, cara. Ainda vou arrumar um suporte aqui. Para poder ficar mais rápido e mais fácil. Prontinho. Ok. Vamos ver se liga. Lembre-se que não está com cooler, nem dissipador, nem nada. O teste aqui é rápido, tá, pessoal? A gente vai conectar ele aqui. Tá? Nós vamos pressionar. O botão já acendeu. Esse Delta é muito disso. Ó, já deu imagem. Já deu imagem. Funcionou. Perfeitamente, tá? Aí, claro, que ali vai dar um monte de mensagem de erro. Até porque nem tem o HD ligado. Não tem dissipador. Não tem cooler. Não tem nada. Mas, felizmente, deu tudo certo, então, com esse reparo. Então, tá aí. Mais um notebook consertado. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo seja muito proveitoso. Proveitoso para os técnicos, tá? Esse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho. Porque toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho